Como é que é o Facebook Ads? O cara coloca dinheiro, aí tu fala assim, eu quero vender lâmpadas. O Facebook começa literalmente, joga anúncio pra cá, joga pra lá, cá que fica assim, mil, cem, dois mil, cento e cinquenta. Aí daqui a pouco ele começa a estabilizar, quinhentos, quatrocentos. Por quê? Porque ele tá testando, ele tá jogando pra um monte de gente, vai encontrando pessoas que interagem, aí ele vai equilibrando até ele encontrar um padrão de pessoas que compram e veicular o anúncio pra elas. O que que a maior parte das empresas fazem? O gráfico tá aqui, oscilando, aí passou três meses, ela cancela. Aí depois de seis meses ela volta, aí começa do zero. Três meses depois, ai tá muito difícil, cancela. Perde todo o aprendizado, volta de novo. Tu nunca pode parar. Esse é o grande lance, é melhor tu investir menos sempre do que tudo. Mais uma vez só e parar, porque tu perde o aprendizado.